Não me parece, Evelyn Guimarães, que a situação esteja amenizada, porque os emissários de Verstappen ao longo da semana foram mandando mensagens como essa, Toto Wolff não ligou para mim, agora também não quero mais. Ah, por que a Fórmula 1 não baniu o Hamilton? Foi desrespeitoso. Toto Wolff falando que foi uma briga de corrida, Anthony Hamilton falando que em 99 das 100 vezes em que há uma disputa como essa, o piloto está num incidente de corrida, mas no final das contas a guerra foi estabelecida e não houve nenhum momento de arrefecimento, inclusive uma palavra qualquer do Verstappen, diante das manifestações racistas que se pronunciaram ao longo da semana, que foi tema do vídeo de Gabriel Carvalho na última sexta-feira, recomendo a todos que acompanhem nesse canal. Então há uma guerra deflagrada em que a Red Bull teve um prejuízo financeiro, segundo ela, de 9 milhões de reais, mas o prejuízo financeiro não parece ser o suficiente para que as duas equipes minimizem o que vem acontecendo desde então. Então nós temos uma corrida no final de semana que é o GP da Hungria, com casa cheia por permissão de ser o comandante máximo Vítor Orbán, assim como aconteceu na Eurocopa com os jogos em Budapeste, a casa vai estar cheia para esse final de semana. E há de se esperar que a torcida holandesa migre para Budapeste para torcer a favor de Hamilton, a favor de Verstappen contra um Hamilton que vai ter de mostrar uma força mental, sobretudo, muito grande, porque é de se esperar que haja uma série de hostilidades. Como é que você vislumbra esse novo capítulo da guerra Hamilton e Verstappen e se você espera até que haja uma espécie de troco à la Sena e Prost nos anos 90? Bom, primeiro eu queria dizer assim que o vídeo do Gab é muito bom sobre os ataques racistas sofridos pelo Hamilton. Acho que a Red Bull e todo mundo teve um pouco, teve uma grande parcela nisso tudo pela forma como eles se comportaram depois do que aconteceu, com a forma ríspida, toda essa questão de tem que banir, tem que desclassificar e não sei o que, assim que ultrapassou muito o tom, muito mesmo. Então acho que eles têm um grau de responsabilidade, não estou dizendo aqui que são racistas e nada disso, não é isso que eu estou falando, mas quando você leva o Tom de uma maneira como eles fizeram isso, aflora muita coisa e muita gente que não tem noção do que está acontecendo. Então assim, acho que sim que foi pouco que foi falado pela Red Bull, a Red Bull até fez um comunicado e tudo mais na segunda-feira, mas é muito pouco, e é muito pouco também o que a Fórmula 1 fez. Então o que eu espero é que nesse final de semana também haja algum tipo de mensagem, algum tipo de manifestação de novo para, sabe, para colocar, pintar ali as ações contra o racismo e tudo mais. Então, dito isso, também quero falar o seguinte, que eles sempre foram muito agressivos, então o tempo inteiro, o Verstappen é um cara de pilotagem muito agressiva e eu achei muito estranho ele também se sentir agredido, ou como o Christian Horner disse que com essas palavras, né, que o Hamilton era um agressor, imagina, tem um peso grande isso, né, mas assim, ele sempre teve uma pilotagem muito agressiva, então é estranho que ele se sinta tão incomodado quando ele é combatido com uma postura tão agressiva também, então você tem que também saber o que está acontecendo, né. Por isso que eu acho que assim, vai, essa guerra não para aqui, né, ela ainda vai ter esse capítulo na Hungria, ainda vai ser muito duro, só que vai depender do seguinte, eu imagino que eles devam conversar sobre o que aconteceu, acho que não vai passar muito em branco, se houver uma conversa e acho que as coisas esfriam um pouco, vai para, dependendo do que acontecer na corrida, vai para a pausa aí e volta um pouco com a cabeça mais fria, se não acontecer essa conversa, a coisa vai endurecer mesmo, né, e aí eu acho que ninguém vai tirar o pé de verdade e a gente vai ver uma briga ainda maior a cada novo capítulo até o final do ano, então, porque a tendência é essa, né, a coisa ficar cada vez mais tensa, o silêncio do Verstappen, de certa forma, é muito ruim nesse sentido, né, principalmente de não se manifestar contra essas mensagens racistas, mas também não tirar o pé com relação aquilo que aconteceu da sua própria equipe, né, das coisas que foram faladas pelo Christian Horner, essa frase até de classificar o Hamilton como agressor, né, enfim, esse tipo de coisa é algo que ele poderia já se posicionar, então, não posicionamento quer dizer que ele concorda, e se ele concorda, então as coisas tendem a piorar nesse sentido.